E aí galera do ESPN, bom dia, bom dia, aqui é o Edson de Contagem, bem, eu acho meio pertinente esses comentários do Mauro Sérgio, né, que a gente não tem que jogar pra frente mesmo fora de casa, porque o empate não é bom, é, bom jogar pra frente né, perder de 2 a 0 do que sair pra estar em 0 a 0, né, deve ter mais chance quem perdeu de 2 a 0 pro Emelec, né e faz uma perguntinha pra ele, é, qual que é pior, é sair pro Emelec ou sair pro River Plate, caso isso aconteça Bom dia pra vocês, muito obrigado O sotaque, a pergunta se era pro Mauro, mas ela foi pro Alves Não, foi pra mim, é Mauro Sérgio, então por favor atenção quando fala em uma das pessoas O pior é em 15 jogos, ganhar 1, perder 7, perder 7, empatar 7 e praticar um futebol sofrível como faz o seu time, isso é muito pior E aliás, o Flamengo não jogou, nem poderia jogar defensivamente, nem se o Mano fosse o técnico do Flamengo Tocou um gol com 10 minutos, então não tem como jogar defensivamente Eu acho interessante como existem torcedores como esse, que defendem arduamente o futebol covarde e retranqueiro que era adotado pelo Mano Menezes do Cruzeiro Ele não falou que é cruzeirense, mas a gente percebe, ninguém é pouco É assustador como essas pessoas desconhecem até o tamanho do próprio clube E dizem que são apaixonados por ele Vamos aguardar mais um pouco, né, pra ver o que acontece 10h23, ainda falando sobre o Flamengo